Cupons na Amazon no mês de Julho. Hoje vou mostrar pra vocês como acessar essa página, resgatar os cupons, ter uns descontos de 10, 20, 30, 35% de desconto em vários produtos dentro da Amazon. Vou te ensinar também 4 formas pra você ganhar o frete grátis, que já é uma forma de ser um cupom de frete grátis, como se fosse, né? Você vai ter um desconto. E também a última forma que eu vou te ensinar do frete grátis vai ter um bônus. Então, cara, vale muito a pena. Presta atenção comigo que você vai adorar, beleza? Antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal, vem comigo pra dar aquela força, beleza, galera? O link tá na descrição de tudo que eu falar pra vocês aqui. O link tá aí, é só você clicar. Você vai cair nessa mesma página que eu tô acessando aqui, que é a loja de cupons da Amazon, beleza? Que todo dia, toda semana ali, todo mês, eles renovam os cupons. Então, sempre eu trago a atualização diária ou mensal desse vídeo. Bacana? Você vai clicar, vai cair aqui, vai ler as três regras básicas pra você resgatar o cupom. Regra número 1, vai destacar cupons. Você vai clicar no link, cai nessa página e vai cair na parte ali de destacar os cupons que eu vou te mostrar. Selecione ver detalhes e adicione o produto ao carrinho. Você vai procurar algum produto específico, colocar no carrinho ali que você quer. Última etapa, o desconto será aplicado a uma unidade do produto na finalização do pedido. Resumindo, você quer comprar três pedidos, você vai ter desconto somente no primeiro. Ah, eu quero comprar dois somente no primeiro. Ah, Ricardo, mas eu quero comprar um pra mim e um pra minha namorada. Então, você pode comprar um pra você no seu perfil e ela vai criar um perfil dela e vai comprar o dela lá. Você compra pra ajudar ela. Então, você vai ter dois descontos. Ah, vai ter esse trabalho? Sim. Ou você pode comprar no seu e ter somente um desconto. Fica a seu critério. Se for um desconto muito bom, vale a pena o trabalho. Se for um desconto pequeno, compra somente o seu e pronto. Ou coloca os dois e ganha só desconto no seu que já vale a pena. Beleza? Você vai cair aqui, galera. Vai procurar um produto. Vamos dizer, galera, que a gente vai pegar aqui, deixa eu ver... Essa sanduicheira aqui, pra gente fazer um mistão quente. Quem aí gosta de misto quente, cara? Quem não gosta, né? Que pãozinho assim de manhã, aquele friozinho, é bom demais. Vamos clicar aqui, destacar cupom. Clicou em destacar cupom, cara? É simples, cara. Você caiu aqui, ó. Economize 22% em cada produto, né? Exclusivo, cadência. Então, essa marca aqui exclusiva. Não é em qualquer sanduicheira. Aí, galera, o que acontece? Você vai clicar nesse botão verde aqui, destacar cupom. Bacana? Então, resumindo, se for um produto... Vamos supor que essa sanduicheira vale 100 reais. Você vai pagar nela ali 78, né? Se não me engano, 78 reais. Então, já é um desconto bom, né, cara? Clica aqui em destacar. Nessa parte, você vai fazer o login, colocar seu... Se você já tem conta na Amazon, já utilizou, coloca. Se você não tem, clica em criar uma nova conta Amazon. Aí, você vai colocar nome, sobrenome, seu endereço de e-mail e criar uma senha. Beleza? Depois, clica lá embaixo no botão amarelo, criar uma conta. Eu não vou criar aqui. Você vai colocar os seus dados aí. Tranquilo isso pra você. Depois, coloca seu endereço também, seus dados. Ok. Você vai voltar no produto, né? E comprar ele. Pode pegar mais de um produto? Pode. Mas, se você quer o desconto, não vale aquele mesmo produto. Vamos supor, você quer pegar essa sanduicheira. Você quer pegar, por exemplo, essa bolsa aqui. Aí, você vai pegando vários cupons. Mas, tem que ser de produtos diferentes e marca diferente. Beleza? Outra dica que eu vou dar pra você é essa aqui, ó. Do frete grátis. Se você quiser dar pausa no vídeo, você pode dar pra você ler o... Tudo aí, galera. Pra você entender. Mas, resumindo pra você. Se você nunca comprou na Amazon, você vai ter seu primeiro frete. Frete grátis em quase todos os produtos. É como se fosse o cupom de frete grátis de boas-vindas. Outra forma de você ganhar o frete grátis é se você comprar acima de 129 reais. Logicamente, não é todos os produtos. Mas, talvez, livros, algumas coisas mais baratas aí. Você compra acima de 129 e você também ganha o frete grátis. Isso aqui é muito interessante pra você que já tá comprando uma compra ali de 100, 120, 110 reais. Você pega qualquer coisa a mais no site ali. Dá o valor. E saiu o frete grátis. Talvez você ia pagar 20, 30 reais de frete. Aquele produto que você pegou a mais saiu de graça. Entre aspas. Entendeu? Então, acho que vale a pena. Beleza? Terceira forma de ganhar um frete grátis. Como que eu posso dizer? Você vai pesquisar os produtos. Vários produtos já tem um frete grátis. Independente se é a primeira compra, se é a compra de 129, seja a sua segunda, terceira compra. Já tem um frete grátis. Por exemplo, eu compro muito mangá na internet livros. Então, já tem um frete grátis. Beleza? Ah, 19 reais. Sim, mas está escrito lá frete grátis. Então, já é frete grátis. Não precisa ser 129. Você vai olhar cada produto especificamente. Beleza? Quarta forma de você ter o frete grátis é através do Amazon Prime Video. Que para mim é melhor. Eu vou te explicar porquê. Você vai ter a assinatura do Prime Video. Então, tem o selo Prime. Os produtos ali. Não vai pagar frete grátis. Já é uma economia boa demais, galera. Muitos produtos que não tem frete, que tem frete na verdade, você não vai pagar. Por causa do selo Prime Video que você tem a assinatura. Beleza? Mas você vai falar comigo assim. Pô, Ricardo, mas é ruim. Vou ter que pagar o Prime Video. Cara, não é ruim só porquê. Eu vou deixar um link aí embaixo de 30 dias do Amazon Prime Video que você pode acessar. Antes de você finalizar sua compra, assina o Prime Video e você vai ter direito que é o frete grátis. Em vários produtos com selo Prime. Então, vale a pena. Ok? Então, já é uma economia. E é 30 dias de teste gratuito. Você vai ganhar o frete grátis. Vai assistir filmes, desenhos, animes, séries por 30 dias sem gastar nada. Vai ter o Amazon Music também para você utilizar a parte dele. Vai ter livros e e-books para você ler se você gostar. E também o Prime Game que está incluso também. Que você vai baixar jogos aí de graça. Não vai pagar nada. Então, vale muito a pena. Passou o período de teste, caso você queira continuar depois dos 30 dias, 14,90. Eu, particularmente, prefiro ter assinatura porque eu gosto muito do Amazon. Se você não gostar, fica a seu critério. Você pode cancelar quando você quiser. Mas eu acho que você não vai cancelar porque é muito bom. Então, você vai ganhar 30 dias do Prime Video. Cupom de desconto. Frete grátis, cara. Muito top, né? Link na descrição. Aproveita, ok? Que vale muito a pena. Se ficou com dúvida, me chama nos comentários que eu respondo todos vocês. Se você gostou do vídeo, quer fazer algum comentário. Ou comenta qualquer coisa a respeito dos cupons da Amazon para ajudar no engajamento do vídeo. Coloca aí nos comentários para dar aquela força. Até a próxima, o quê? Fui!